E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai continuar a nossa série do Wikiauras. É o seguinte, hoje a gente vai fazer, a gente vai mexer com o básico que a gente mexeu antes, só que eu vou colocar em prática, tá? Então a gente tem aqui, a gente vai até aprender algumas coisas a mais, só que a gente vai fazer uma hora do zero. Então eu vou mexendo e vocês vão vendo mais ou menos como a gente aplicou o que a gente aprendeu antes e mais algumas outras coisas. Então digamos aqui a gente tem, eu vou fazer a hora de healer porque eu quero mostrar algumas outras coisas que a gente tem. Tá? Só uma coisa, pra quem não viu, o link do outro vídeo vai estar em cima aqui, ok? O antigo, qualquer coisa, ou tá no vídeo do canal, tá no canal. Então voltando, então a primeira coisa que a gente vai fazer pra gente deixar tudo certinho, a gente vai fazer um grupo que chama o Idaquilo. Ok? Beleza. Então primeiro o que a gente vai fazer? Primeiro a gente quer uma barra de mana, a gente não tem mana, beleza? Mano do doido. Beleza? What? Beleza, a gente quer uma barra de mana relativamente aqui perto. Então a gente quer recurso. Mana. Todo mundo sabe que a mana é azul. Beleza? Mana é azul, é uma coisa meio óbvia. Eu não quero o ícone porque mana não tem ícone. Eu não quero que ele me dê o nome. Quanto de mana eu tenho. Vamos ver se... Tá vendo? Dá, se tá normal. Vamos deixar o básico aqui, ok? A gente já tem a barra de mana. A gente pode deixar por porcentagem depois. Mas a gente... Essa é a cachorra. Vocês estão... Deixa a cachorra causando. Então a gente tem uma barra de mana. Agora, por exemplo, tá vendo esse Clear Caching aqui? Essas duas coisinhas do lado? Essa aqui a gente vai deixar. Só que a gente poderia mudar. O que eu vou fazer agora? O Druida tem essa magia chamada Live Bloom. Tá vendo? Isso é muito importante você deixar no tanque, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma aura bem bacana. Quer ver? A gente vai fazer... A gente quer um ícone primeiro. Então é... Live Bloom. Então a gente vai fazer o básico. Tá? A gente quer ver um buff. Porque a gente quer ver o buff do Live Bloom. A gente não quer ver o cooldown. Porque ele não tem cooldown. A gente quer ver o buff. Beleza? Só mostra se estiver buffado. E tá ótimo. Só que sente só o que a gente vai fazer. Olha que bacaninha. Então, quer deixar grande? Não, vamos deixar melhor. Muito grande isso aqui, né? Pra quem tem toque... Eu vou mudar isso aqui. Porque depois eu faço de qualquer jeito. O pessoal fala... Ah, Ricardo, mas tá feio. Tá bom, tá bom, tá bom. Pronto, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Então tá ótimo. Agora, eu não quero que mostre... Vamos mostrar o progresso. Tá? Quanto tempo falta pra acabar. Beleza? Um número assim. E a gente quer até que coloque a barrinha. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é o básico. Tá? Sendo que eu coloquei no meu alvo. Eu quero que mostre em qualquer pessoa do grupo. Beleza? No caso, tá em mim. Tá vendo? Tá em qualquer pessoa do grupo. Então, tá vendo? Se eu jogar pra alguém fora do grupo... No grupo. Tá bom? Agora... A gente só coloca... Vamos colocar... Não, deixa na gente. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Somente se o cara... Eu quero fazer uma coisa bacana, mas eu vou fazer outra. Tá, eu vou fazer outra. Tá? Sente só. Eu vou fazer um texto. Que vai ser... LifeBloomTarget. Beleza? Eu quero que mostre onde tá aqui. Eu vou colocar meio grandinho aqui. Beleza? Sente só. Eu vou fazer a mesma coisa. É um buff. LifeBloom. Ok? Tudo igual. E tá no grupo. Só que aqui... Eu vou colocar aquele de baixo ali. Tá vendo? Aquele lá embaixo. Tem lá... UnitName. Então, a gente coloca um... Tá? Ponto... Unit... Name. Tá vendo aqui? Aí, o que acontece? Vai entrar em quem tá aqui. Tá vendo? Olha só. Aqui é em quem tá o LifeBloom. Tá? Tá vendo? Tá fora do grupo. Tá vendo? Então, aqui eu sei em quem tá. Então, tá em mim. Agora. Se eu mudar pra uma outra pessoa no grupo, vai mudar o nome dessa pessoa. Então, eu sei em quem tá o LifeBloom. Legal? Então, esse aqui é o nome de quem tá o LifeBloom. É uma outra coisa que vocês podem aprender a fazer. Pra colocar nome. Às vezes, você pode até colocar o nome aqui. Mas ia ficar horrível. Tá? Se eu colocasse aqui, ia ficar o nome... O negócio aqui... Ih, ia ficar horrível. Ia ficar horrível. Tá? Além disso... Se você quiser deixar mais... Se você quer mais coisinha... Você tira esse bagulho daqui. O que mostra o cooldown. Tá vendo? Essa barrinha aqui. Fica rodando aqui. Tá? Então, ó. E a gente faz assim, ó. Vamos fazer... E o que ele tá aí... Vamos fazer o seguinte. Só mostra o meu, porque vai que tem outro druidão no grupo. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer... Uma barra minúscula. Uma barra minúscula. Tá? A pessoa adora barra. A barra vai ser verde. Tá? Vai ser uma barra minúscula. Sem ícone. Tá? Mesma coisa. Grupo. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu posso até deixar isso aqui, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Só que eu vou tirar todos os textos. Tá bom? Aí o que vai acontecer. Só que eu coloquei... Sem... A esquerda pra direita. Tá bom? Vamos ver. Tem que fazer o progresso, né? Tá bom. 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 Eu esqueci de colocar o buff. Agora sim. Tava achando estranho. Foi porque a gente tá morrendo agora. Tá vendo? Não. O outro tava melhor. O outro tava bem melhor. Aí, ó. Aí eu não preciso nem olhar o número. Eu posso até tirar esse numerozinho aqui, ó. Tá vendo? E eu deixo a barra. Acho desnecessário. Mas a gente tá mostrando vários jeitos de fazer a mesma coisa. Tá vendo? São vários modos de você fazer a mesma coisinha. Beleza? Aí, tudo bem. A gente quer, por exemplo, esse Wild Growth aqui. Tá bom? Então a gente vai fazer um ícone. A gente vai fazer o Wild Growth. Aí a gente vai colocar aqui... A gente quer agora ver a habilidade. Tá vendo que ali tem cooldown. Então é uma habilidade. Não é mais um buff. Porque a gente não tá vendo o buff do... A gente não tá vendo isso aqui, ó. A gente não tá vendo isso aqui. A gente quer ver isso aqui. A habilidade. Então a gente quer ver a habilidade. E o W. O W é aqui. Tá? Beleza. A gente vai colocar aqui. Eu vou colocar bem grande. Eu vou deixar essa aqui grande, tá? Depois vocês diminuem. Beleza. Esse aqui é o cooldown. Beleza. Então eu quero que aqui mostre o progresso. Na verdade eu não quero nem... Ah, não. Eu quero que apareça o número sim. Eu quero que apareça o número sim. Eu vou até querer que apareça o número vermelho. Eu vou deixar o número maior. Beleza? Eu quero que apareça a barrinha. Bem no canto não. Vou deixar inteiro. Só que aqui... Eu quero que apareça só quando tiver no cooldown. Ok? Ou seja, aqui ó. Não tem nada. Beleza? Tá vendo? Absolutamente nada. No momento que eu solto, ele começa a rodar. Ok? Ele começa a rodar aqui. Só que aí eu vou fazer uma outra coisa. Quando ele terminar... Porque... O que que é essa hora aqui? Essa hora funciona assim, ó. Ela aparece e vai dar o cooldown. No momento que ela termina, é quando volta o cooldown, beleza? Tá vendo que quando termina, ela vai voltar o cooldown, ó. Então na hora que essa terminar, significa que a minha skill voltou. Beleza? Ou seja, quando ela terminar... Eu quero que ela faça uma coisa aqui, ó. Eu quero que ela cresça. Vamos lá. Tá vendo? Então ela tá rodando. Beleza. Uma coisa bem básica. Sem problema nenhum. E ela vai... Ela cresceu. Tá vendo? Ela deu um bagulho tipo... Alô. Cresceu. E aí o que que eu vou fazer? Além disso. Eu vou criar uma outra... Que vai ser... Quando ele estiver fora de cooldown. Tá? Quando ele estiver fora de cooldown. Ou seja, quando ele estiver pra usar. Tá bom? Quando ele estiver pronto pra ser usado... Eu quero que ele... Brilhe mais uma coisa bem suave. Bem suave. Aqui sim, tá vendo? Tá vendo, ó. Tá vendo? Tá pronto pra soltar. Eu soltei. Você viu? Será que eu tenho que tirar o... Coiso? Dessa outra aura eu tenho que tirar isso aqui. Esqueci. Tá. Porque isso aqui quando sumia tava crescendo também. Beleza. Você viu que você nem percebeu o que mudou, né? Mas são duas auras diferentes aqui. Eu tô fazendo... Eu tô pegando o básico que a gente fez outro dia. Só que aplicando pra fazer umas auras bem bacanas. Tá vendo? Que cresceu uma. E aí brilhou. Massa. A gente já tem essa aqui. Aí eu vou querer fazer... A gente vai fazer fluorescente? Não. Isso aqui é meio chato. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer isso aqui outro dia. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer do SwiftMand primeiro. Porque a gente vai fazer também o do stack. Tá? Então a gente quer um... A gente quer um ícone básico. Eu vou colocar assim porque eu acho que já tem uma outra hora com esse nome. Tá? Então a gente quer habilidade primeiro que esse aqui. E esse aqui que a gente quer. A gente quer o SwiftMand. A gente vai colocar aqui, ó. A gente vai deixar grande primeiro que a gente vai vir. A gente vai deixar aqui embaixo, né? Tá vendo? E aí... O texto... A gente vai deixar o stack mesmo. A gente vai deixar os stacks no texto. Só que a gente vai deixar... roxo. Quando tiver sempre. Eu quero que eu mostre sempre. Tá? Vamos deixar sempre aqui, ó. Independente porque se tiver no cooldown ou não. Porque se só mostrar quando tiver no cooldown, quando tiver duas cargas ele não mostra. Então a gente vai mostrar sempre. Tá vendo aqui? Então olha só o que a gente vai fazer. A gente vai falar assim. Você sempre mostra. Sempre mostra. Sempre. Ok? Aí... A gente quer que mostre o... A rodada quando tiver. Então no momento tá assim, ó. Tá rodando o cooldown. E tá rodando o cooldown. Tá vendo? Só que aí a gente vai mudar uma coisa. A gente vai vir aqui. A gente vai colocar um talvez. Tá. Se... Se... Os stacks... forem menos que um. Ou seja, zero. Eu quero que ele perca a coisa. Ok? Ou seja... Ei. Pimba. Tá vendo? Ou seja... A gente fez uma hora básica. Que mostra. Os stacks. Do... Swift Mange. O cooldown do Swift Mange. E aí você viu que voltou. E no momento que ele não tem stack. Ele fica cinza pra falar assim. E aí? Acabou. O stack. Beleza? Só que a gente tá muito grande. A gente vai colocar 30 aqui. Muito pequeno agora de novo. 40 aqui. 40 aqui. Vamos deixar isso aqui. Beleza. Tá bom? Tá vendo? Tá o Swift Mange aqui. Ó. Então a gente tem... O... A gente pode até tirar o... O progresso do Life Bloom. Pra não ficar... Não, vamos deixar. Porque aqui tem o tempo e a barrinha. Só vai que você quer os dois, né? Tá vendo? Que bonitinho. Tá vendo? Massa. Aqui o nosso Wild Growth que tá com cooldown. E o nosso Swift Mange que some quando ele não tem stack. Bala demais. Beleza? O que mais a gente quer? Ah, já sei. A gente vai fazer o Tranquility. Tranquility é uma coisa bacana. Olha o que a gente vai fazer no Tranquility. Primeiro a gente vai colocar... Ah... Esse aqui. Só pra gente fazer o negócio mais rápido. É porque eu não vou ficar esperando 3 minutos toda vez. Então a gente vai fazer uma nova aura. Que é uma aura... Que é uma aura... Do Tranquility. Que é um ícone. Tranquility. Tá? Aí sente só. Porque a gente não quer que avise toda hora. Porque o Tranquility demora uns 15 minutos. Tô brincando. Dois minutos. Mas assim... Ah, o Tranquility... Aí só mostra quando ele tá no cooldown. Porque a gente na raid... A gente sabe quando a gente vai usar o Tranquility. Tá? O Tranquility é uma coisa setada normalmente. Então a gente... Meio que sabe quando a gente vai usar. Se você quiser... Você deixa ele sempre. Tá? Mas aqui eu quero que ele só mostre quando eu tiver no cooldown. Beleza? Só que eu não quero que ele mostre sempre no cooldown. Porque eu vou soltar e vai ficar tipo 30 minutos aqui. Tá? Então aqui eu quero o Progresso. O Progresso eu quero no número normal. Eu vou querer bastantinho. Mas... Eu só quero que ele me mostre quando o cooldown estiver menor que 30 segundos. Porque eu não vou ficar aqui. Eu não quero ficar aqui de 15 minutos aqui. Tá? Então soltamos o Tranquility. Beleza. Aí aqui tá vendo que não tá mostrando. Quando isso aqui falta 30 segundos, vai mostrar... Aqui. Vai mostrar aqui em quem tá. Tá bom? Aí enquanto isso a gente pode fazer uma hora do Innervate. O Innervate... A gente quer saber quando que a gente tem o Innervate. Vai fazer uma barrinha. E Nerves. Tá? A gente precisa ficar de olho no negócio do co-jane. A gente quer o Buff. O Innervate. Tá? A gente tá aqui no Buff do Innervate. Eu vou deixar vermelho mesmo. Tá? Porque é uma coisa drástica. É uma coisa... Meu Deus do céu. Tipo, socorro, Innervate. Eu vou deixar até com... Não tá bacana vermelho, né? Vermelho não tá legal. Azul é a mesma coisa que a mana. Vai ter que ser vermelho. Ó. Fica de olho no Tranquility ali. Mas o vermelho assim é... Vamos colocar rosa. Assim. Não é 100% rosa. Ó, 49. A gente já vai... Já vai Michele, tá? Isso aqui eu quero que esteja somente... Vamos ficar de olho no... A gente tá tranquilo. Com o Tranquility. Entenderam? Tá vendo? E... Pimba. Sentiu? Aí ele só mostra quando o Tranquility estiver voltando. É só pra... É só pra gente fazer jeitos diferentes... As mesmas aulas de modos diferentes, tá? Tô mostrando vários modos que você pode fazer. Então a gente tá pegando o básico de ontem. E a gente tá fazendo. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer um bagulho aqui. Não no... A gente vai trocar o Innervate. Aqui. Esse aqui. E a gente vai colocar a mesma coisa lá. A gente vai colocar um... Ponto... Unit Name. Porque eu quero saber quem que recebeu o Innervate. Tá? Então esse é o meu. Tá? Esse aqui é no grupo. Quem que recebeu o Innervate? Não importa. Se alguém recebeu o Innervate... Foda-se. Beleza? Aí eu vou lá e... Eu recebi o Innervate. Aí eu posso ficar... Champ. Champ. Tá vendo? Vai faltar 3, 2... Soltou. E soltou e acabou. Aí o Innervate acabou quer dizer que... Ok? Então tá bom. Aí o que a gente vai colocar? Eu posso colocar somente quando pegar Healer. Tá vendo? Mas eu não quero. Isso aqui é pra ignorar quando tá em você. Muito pelo contrário. Eu quero saber exatamente quando tá em mim. Aí... O que que eu vou querer fazer? Eu não quero todos os Innervate. Aqui tá certo, né? Aqui tá bala. Eu tô gostando disso aqui. Tá. Aí eu vou querer fazer o seguinte. Digamos que... A gente tá na raid. Beleza? E a gente vai pegar... Vamos pegar uma skill de um boss relativamente chata. Vamos pegar... Já sei. Cara, passa. Vamos pegar... A gente pode pegar o fogo do primeiro boss? A gente pode pegar o fogo do primeiro boss, né? Ou a gente pode pegar isso aqui. O Psyche. Vamos pegar o... O Psyche, ok? Como é que a gente... Então, digamos que eu queira pegar isso aqui. Beleza? Só que... Por algum motivo... Quando eu venho aqui... Tá? Então eu quero fazer um ícone... Psyche. Ok? Digamos que por algum motivo... Eu não consigo achar... Essa skill... No... No... Aqui. Eu coloco e ele não acha. Seja que meu nome tem... Meu jogo tem em português... Meu jogo tem em francês... Não importa. Eu coloco... Shred... Psyche... 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 E eu não acho. Digamos que eu não acho. Tá vendo que tem várias? Qual que é? Eu não vou pra raid ver. Tá? A gente tem duas maneiras de descobrir como é o ID da nossa... O ID da nossa skill. Tá? Então, por exemplo... A gente pode ir no details... Tá? Se vocês não tem o details... Beleza? A gente vai em spell list... E a gente vai aqui, ó... Shred... Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Aí você vai recargar... Não consigo. Tem duas aqui ainda. Tem duas coisas. É aí que a gente entra... É que na verdade é esse aqui. É... Esse aqui é o cast. E esse aqui é o debuff. Beleza? Só que digamos que a gente não consiga achar. Aqui. Aí o que a gente vai fazer? Vamos lá. Então a gente vai aqui. Tá vendo? Esse aqui é o All Head. Muita gente... Espero que vocês conheçam. E aqui a gente vai achar a skill. Tá vendo? Essa é a skill. Tá vendo que é usada pelo NPC. Então você coloca aqui. Você pode achar pelo boss. Não importa. Essa é a skill. Tá vendo que esse aqui é o... Esse aqui é o debuff que tá na cara do nego. Na cabeça do nego. Quando ele recebe o cast. Tá? Então esse é o debuff. Eu quero saber como é que... Quanto tempo vai faltar. Beleza? Então o que que é? Tá vendo que é de cima aqui, ó? Esse é o ID da skill. Esse é o ID da magia. Tá vendo? 307,950. Tá vendo? Que tava aqui mesmo. 307,950. Como é que é o... Eu sei que isso aqui é o debuff. Porque tá vendo que em cima... Isso aqui tá o cast. Esse é o cast do boss, né? Tipo, esse é o negócio. Se eu ganhei sem de energia. Olha lá. Sem de energia é o cast. Mas esse é o debuff. Esse é o... O bagulho que entra a gente. Que é o debuff aqui, ó. Perfeito? Isso aqui serve pra trinket. Pra... Skill de... Talento. Então, às vezes, quando você coloca o nome... Às vezes você não acha. Às vezes, quando você coloca o nome... Acha 300 e você precisa achar um diferente. E ele não conta. Então, pra você achar o ID... Eu recomendo vocês terem o DT. Se vocês não tem o DT, por favor, baixem. Por favor, né? 2020. Mas também você pode usar pelo overhead. Então, eu posso colocar aqui. Então, ó. Esse aqui... É o debuff. Quando alguém... Do grupo... Tá com o bagulho. Tá? Tipo, ó meu Deus. Alguém está com isso. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui é o load. Tá? Quando que essa hora vai aparecer? Tipo, eu não quero que ela fique aí o dia inteiro. Até porque não é pra deixar ela aí o dia inteiro. Quando tem mais de uma pessoa, ela vai aparecer. Tá vendo? Pronto. Então, ela vai sumir. Só que além disso, eu vou colocar pra ela só aparecer naquela batalha. Então, como é que eu faço? O load é quando é que a hora vai existir. Ela não existe fora de lá. Eu não tenho por que colocar ela fora da batalha da Esquitra. Porque a batalha da Esquitra é onde ela tá. Fora da batalha da Esquitra, não tem por que ela existir. Então, o que que eu vou colocar? Tá vendo aqui? Encounter ID. Tá vendo lá embaixo, ó. Nialota The Waking City. Tá vendo? Profit, The Profit, Skitra. 2334. Aí eu clico aqui. 2334. Champ. Acabou. Easy. É isso. É fácil. Não tem problema nenhum. Beleza? É só isso. Então, agora a gente vai ajeitar. Tá? O Inervate. Vou colocar aqui enquanto tem mais de zero aqui também. Pra ele não ficar aparecendo aqui nem retardado. Isso aqui eu quero que deixe aqui, porque fica semi-bonitinho. Aí eu vou fazer o seguinte. Tudo isso aqui a gente vai colocar só pra dar load em combate. Porque não tem por que fora de combate soltar. Tá? Digamos que fora de combate, ó. Tá vendo? Não tem nada aqui. Agora, entrei em combate? Já mostro. Tá? Porque eu só quero que mostre em combate. Certo? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar uma aura meio bizarra agora. Chama Texto Rando. Beleza? Essa aqui vai ser um pouco estranho eu fazer. Vamos... Vamos... Vamos fazer certo. Sente só. Esse aqui, eu vou colocar um texto. Healer. Beleza? Tá escrito aqui Healer. Beleza? Aí, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo? Quando eu entro na forma de gato, eu ganho uma coisa chamada Cat Form. Tá vendo? Então aqui... Cat Form. Beleza? Só o meu. Aqui, quando eu não estiver na Cat Form. Tá vendo? Quando eu não estiver na Cat Form. Eu não estou na Cat Form. Beleza? O 2... Vai ser quando eu não estiver na Bare Form. Beleza? Eu não estou na Bare Form. Eu não estou na Cat Form. Eu não estou na Bare Form. Eu vou colocar quando eu não estiver também na Travel Form. Ok? A hora. Buff. Vou colocar aqui. Travel Form. Então, quando eu não estiver... Em nenhuma delas. Tá. Então, se eu não estou... Não é qualquer um. É quando eu não estiver... Se eu colocar qualquer um, vai ficar bugado. Ou seja... Quando todos esses triggers forem verdade. Ou seja... Quando eu não estiver na Cat Form. Quando eu não estiver na Bare Form. Quando eu não estiver na Travel Form. Ele vai aparecer. Então, eu estou voando. Estou no gatinho. Estou no urso. Nada. Saí do urso. Eu estou na forma de Healer. Agora. Vou colocar aqui. Texto Rando 1, 2. Eu vou colocar aqui. Você... Não cura... Assim... Pronto. Ok? Vou colocar aqui. Então. Quando qualquer uma... Quando eu estiver na forma de gato. Quando eu estiver na forma de urso. Ou... Tá vendo? Ou seja... Qualquer uma. Aqui. É quando eu estiver... Quando eu estiver... Não dá para eu ter todas as três formas. Eu não tenho como virar um bicho com três... Eu não sou tipo meio urso, meio gato, meio... Meio viadinho. Não tem como. O que vai acontecer? Aqui... É quando eu estiver todos... Os triggers funcionando. Ou seja... Todos eles... Quando tudo isso aqui estiver... Ou seja... Quando eu não estiver em nenhuma das três... Beleza. Aqui... Quando eu estiver em qualquer uma... Porque aqui eu coloquei... Quando eu achar a aura... Quando eu estiver em qualquer uma... Vai aparecer. Tá? Ou seja... Quando eu estiver nessa... Quando eu estiver nessa... Ou quando eu estiver nessa... Vai aparecer. Quando eu sair dessas... Eu estou na forma de healer. Beleza? Então, por exemplo... Vou colocar aqui. Eu vou até colocar aqui. Eu vou mudar para falar assim. Boa, Joe. Boa, Joe. Agora você cura. Parabéns. Tá? Então, aqui ó. Aqui minha aura está tipo... Nossa, Ricardo. Como você é idiota. Você ainda não cura. Você ainda não cura. E agora você cura. Beleza. Então... A gente pegou o básico. Beleza? A gente pegou o básico... Que a gente fez do outro dia. E a gente aplicou para cá agora. Então a gente fez uma coisa... Um pouquinho mais... Bonitinha. Digamos assim. Ok? Tá. Então agora a gente só tem que consertar uma coisa. Vamos dar uma olhada como é que ficou a aura. Vamos ver como ficou a aura. A gente colocou tudo isso aqui. Ah, a gente... Ah, isso aqui está feio, né? Nossa, aqui está feio. A mana está feia. Eu não gostei da mana. Não gostei da mana porque eu gosto quando fica a porcentagem bonitinha. Vamos colocar o número correto. Tá, o número certo. Aqui na direita. A gente vai colocar ali, ó. Um ponto... Percent power. Tá vendo ali? Lá embaixo, em vermelho. Aqui são as opções, gente. Vamos lá. Um percent power. Tá vendo? Agora a gente está... Ah, menino. Vamos colocar assim. Aí, agora a gente está aqui, ó. Beleza. A gente pegou o básico que a gente tinha lá e eu ensinei vocês algumas coisinhas, por exemplo, condição. A gente fez com várias auras, tá? Quando estiver fora de qualquer uma das formas. A gente vai quando estiver dentro de qualquer uma das formas. A gente pegou o básico e a gente fez várias auras bonitas. Então a gente fez um auras relativamente básico, usando o básico e colocando um pouquinho a mais. E também vocês aprenderam a pegar o ID de skills que não aparecem. Mesma coisa se tiver um trinket que você não vê. Vamos pegar aqui o unbound. Acho que isso é o force, né? Não, o force cano. A gente pega lá. Deixa eu ver se é o trinket. Trinket não aparece aqui. É. Então quando você pega trinket... Aqui. Agora sim. Pronto. O trinket aqui, tá vendo? Você tem o unbound force aqui, beleza? Que é um Azerite. Então tem várias coisas que fazem... Aqui. Tá ótimo, viu cachorro? Tá cheio demais isso. Então qualquer coisa que você quiser... Você consegue achar no DT ou se não você vai no overhead e pega lá em cima. Ok? Gente, então a gente fica por aqui. Que a gente pegou o básico. Então esse aqui vai ser o básico 2. Depois a gente começa a fazer algumas coisas um pouquinho avançadas. Tipo de freehold. Algumas coisas mais chatinhas, tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de darem like no vídeo. Se inscrevam no canal que eu vou colocar isso aqui pelo menos toda semana alguma coisa. Ok? Amo todos. Fico por aqui. Até a próxima. E... Faleu. Cachorra. Faleu. Música